A minha filhota, a Liloca, de mamãe, ela bota as mãozinhas dela pra que eu possa alisar. Ó, garota assim, aqui, aqui. Dá a mãozinha pra mamãe, dá a mãozinha pra mamãe, dá a oia. Dá a mãozinha pra mamãe, dá a oia, que coisinha mais linda, essas mãozinhas lindas que mamãe faz calinho, né, bebê, né? Mamãe faz calinho, faz calinho, calinho, calinho. Olha, dona, e os bebezinhos, as coisas mais lindas, mamãe. Essa é a minha neném, Liloca. É, Liloca. Olha, ela bota a mãozinha pra eu ficar alisando. E alisa. Esse é mamãe, esse é mamãe. Esse aqui, xixi, xixi, xixi. Não, ela estica a mão pra mim, ela estica a mão pra que eu, e puxa pra perto dela. Ninguém acredita nisso. Se a gente falar, neninho, ó, ela vai puxar de novo. Aí ela puxa lá pra perto. Deixa eu puxar pra cá. Esse, mamãe, coisinha linda, esse bebezinho dela. É a minha Liloca. Ganhou o bebê no dia 23, né, bebê? Hoje são 31. Oito dias, né? Tá com oito dias, mamãe, que meus bebês nasceram. Oito dias, coisinha mais linda. Três blanquinhos, um amarelo e um preto com a mancha amarela na cabeça. Coisa mais linda. Agora, vamos ver se tiver o papai por ali. Cadê o papai? O papai Nino. Cadê o Ninoca? Nino. Hum, tá não.